Se você está desanimado e até pensou em desistir Pare agora, ergue a cabeça e mão, não pare de sorrir Jesus está na peleja, pode ter certeza, tenha fé Ele não põe seus escolhidos em guerra, se ele junto não estiver Por isso escrito em sua palavra nos deixou O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer Ergue a cabeça e mão, cobre os joelhos no chão Peça pra Deus, vem me ajudar Ele está pronto a te ouvir, basta você insistir Se você está desanimado e até pensou em desistir Pare agora, ergue a cabeça e mão, não pare de sorrir Jesus está na peleja, pode ter certeza, tenha fé Ele não põe seus escolhidos em guerra, se ele junto não estiver Por isso escreve em sua palavra nos deixou Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer Ele está pronto a te ouvir, basta você insistir Que a vitória chegará Deve a cabeça e mão, cobre os joelhos no chão Peça pra Deus, peça pra Deus Peça pra Deus, vem me ajudar Ele está pronto a te ouvir, basta você insistir Que a vitória chegará E para a cabeça e mão, cobre os joelhos no chão Peça pra Deus, vem me ajudar Transcrição e Legendas Pedro Negri